Viva Bíblia, viva a palavra de Deus É bom escutar a palavra de Deus Eu vou escutar a palavra de Deus Viva Bíblia, viva a palavra de Deus Viva Bíblia, viva a palavra de Deus É bom escutar a palavra de Deus Viva Bíblia! Viva a Palavra de Deus! Viva Bíblia! Viva a Palavra de Deus! A Palavra de Deus, proclamada neste domingo, nos leva ao encontro com Deus que é rico em misericórdia e ama além dos limites humanos. Sai ao encontro, busca, traz a ovelha perdida nos ombros. Escutemos.